Música Amanhã é o dia mundial de combate a ranceníase. Quem sofre com a doença tem direito ao tratamento de graça. E o Superior Tribunal de Justiça garantiu a isenção de posto de renda aos portadores. Todos os tipos de ranceníase tem cura. A absair veio atrás da dele. A busca é sempre para sofrer menos, né? Porque na realidade fica sequelas. A ranceníase é uma doença infecciosa que pode se manifestar de maneira lenta e afeta principalmente pele, nervos e músculos. Os últimos dados lançados pelo Ministério da Saúde mostram que em 2014, mais de 31 mil novos casos da doença foram registrados. A porcentagem de cura foi de 84%. A ranceníase é tratada dependendo do tipo, né? Ela tem duas formas, uma com bacilos, outra com sem bacilos. A com bacilos é tratada com três tipos de droga. E a sem bacilos, dois tipos. Então, é uma poliquinoterapia. O tratamento que às vezes não chega é um direito garantido por lei. Quando isso não acontece, você precisa acionar a justiça para fazer valer o seu direito. Muito provavelmente a necessidade de procurar um advogado vai ser inevitável. E aí o advogado vai poder acionar nas esferas e na medida necessária para que seja garantido esse direito. Em 2004, o Superior Tribunal de Justiça garantiu isenção de imposto de renda a todos os aposentados portadores de ranceníase. Se a união de esforços é o segredo, a prevenção é o caminho. Qualquer ação é válida. Essa carreta, por exemplo, está parada aqui na rodoviária de Brasília, mas percorre o país inteiro levando informações sobre ranceníase. O trabalho é de conscientização. Você tem que informar a população do que é a doença, que a doença é uma doença como outra qualquer. Tem tratamento, é curável, o tratamento é gratuito e o mais importante é o diagnóstico cada vez mais cedo.